Olá, boa noite. A infra desestrutura. O panorama de hoje mostra o desafio diário dos porto-alegrenses que circulam por ruas com asfalto defeituoso e cheias de buracos. As consequências nas oficinas mecânicas e os caminhos para buscar ressarcimento do poder público. Veja também, falta de material provoca novo atraso nas obras de duplicação de uma das principais rodovias gaúchas. Em debate na capital, conceito de sustentabilidade ganha força no mundo da moda. E ainda, equipe gaúcha de robótica busca recursos para representar o Brasil em campeonato mundial do Canadá. Não é de hoje que os buracos nas ruas de Porto Alegre têm atrapalhado a vida de motoristas e pedestres. Quem andar desatento corre o risco de, no mínimo, ter o pneu danificado. Em todas as regiões da capital, as reclamações são constantes e podem acabar na justiça. É o peso dos carros, uma chuva intensa ou material de má qualidade. Independente do motivo, o problema dos buracos nas vias públicas atrapalha os cidadãos de vários bairros da capital. São mais de 4 mil pedidos de reparação registrados no telefone 156 da prefeitura. Alguns, reincidentes, como esta parte da rua Cruzeiro do Sul. Os moradores contam que a prefeitura esteve trabalhando no local há duas semanas. Uma coisa absurda o que fizeram aqui. Dizer que isso aqui foi consertado, até a voz da ação. Agora vai lá ver se isso não consta lá como consertado. É só ir lá e olhar. Porque eles estiveram aqui, passaram dois dias aqui na volta disso aqui, ó. E fizeram isso aí. Isso é um absurdo, isso é uma brincadeira com o povo. Pois além do desconforto de andar sacudindo na buraqueira, tem os prejuízos materiais. O carro arrebenta todo. Não tem conserto. Depois o carro fica velho, destrói. Só na minha caminhonete que está estragada dentro da garagem, que eu não tenho condições de arrumar, eu vou gastar em torno de 3 a 4 mil na suspensão. Que aqui na Gerastica Amargo tinha um buraco cheio d'água, eu vim a vidro da praia e quase que eu sofro um acidente grave. Nesta mecânica, principalmente depois de uma chuva, quando a água esconde o perigo, aparece muito conserto por causa de buracos. Roda quebrada, pneu furado, balança quebrada. Fora quando alaga, né? Que alaga bastante, já vim o carro com o motor quebrado na frente da calça hidráulica, devido a ter muita água, né? Isso pode ser um prejuízo de quantos reais até quantos? Varia de 400 reais até 5 mil reais um motor, 5.500, depende do carro, né? Pois quem tiver prejuízos com dano comprovado, pode e deve pedir o ressarcimento pela Prefeitura. O caminho é a Câmara de Indenizações Administrativas. No ano passado, o Executivo desembolsou mais de 47 mil reais de reembolso por buracos. Agora, se não conseguir documentar e comprovar o dano na instância administrativa, há também o caminho da Justiça. Por exemplo, vamos trabalhar em cima de um buraco numa via pública. Vamos tirar foto deste buraco, vamos mandar um e-mail para a Prefeitura, informando também o que está acontecendo ali, porque o e-mail também é uma prova documental. Ali mostra que a gente buscou levar a informação ao poder público. Também, a prova testemunhal é muito importante. Chamar uma pessoa, até mesmo um vizinho, as pessoas que moram na rua ali, e dizer, olha, há quanto tempo tem esse buraco? Há muito tempo já pedimos para a Prefeitura e até hoje não houve a solução. Vamos recorrer ao Juizado Especial Cível, que é popularmente conhecido como Juizado de Peca nas Causas. O consumidor, com uma ação que não ultrapasse a 20 salários mínimos a título indenizatório, ele pode chegar sem a presença de um advogado. Caso contrário, excedendo isso, até 40 salários mínimos, requer a presença de um advogado, a construção de um advogado no processo. O registro pelo 156 já é um passo de documentação e sempre de apelo para a resolução dos problemas. A Prefeitura começou na semana passada uma operação tapa-buracos, após a compra emergencial de 200 toneladas de cimento asfáltico de petróleo. A medida foi necessária depois de três licitações, nas quais nenhuma empresa apresentou propostas. O material será usado para produzir 3.300 toneladas de concreto quente, começando por vias de maior movimento, como hoje na Avenida Ipiranga, para depois atender aos bairros. Em Passo Fundo, na região norte, o problema é a reserva irregular de estacionamento em áreas públicas. Por causa das constantes denúncias, a Prefeitura montou uma força-tarefa para intensificar a fiscalização contra o uso de cavaletes, cones e placas nas ruas. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Tornar particulares passos que são públicos vem sendo algo recorrente em Passo Fundo. O uso irregular dos estacionamentos é motivo de reclamações que chegam até a Secretaria de Segurança Pública todos os dias. São frequentes, nós recebemos diariamente uma solicitação, duas solicitações, informações, de que pessoas estão utilizando o seu estacionamento inadequadamente. E os agentes urbanos estão intensificando a fiscalização que agora passa a ser semanal. Cones e placas indicando a entrada de garagens, se acomodados nas vias públicas, também são apreendidos. E o responsável recebe uma notificação. Estamos designando guarnições, então, para percorrer a nossa cidade, principalmente o centro, o local onde mais acontece, e nós recolhemos esse material. Recolhemos, trazemos aqui para a nossa Secretaria, as pessoas que são proprietárias desse material, se tiver interesse em recuperar, vem até a nossa Secretaria conversar conosco. A gente entrega novamente, mediante um termo de compromisso. Se voltar a acontecer como forma de disciplinar, o responsável pela irregularidade terá que pagar uma multa considerada gravíssima. O valor se aproxima dos 300 reais. Se ela for reincidente, lógico que nós vamos utilizar-se da legislação que hoje vigora no Código de Trânsito Brasileiro. A duplicação da BR-386 entre Itabaí e Estrela, no Vale do Taquari, começou em 2010 e tinha previsão de conclusão para 2013. Mas, de lá para cá, a obra se arrasta por vários motivos. Agora é a falta de material que impede as empresas de terminar o trabalho. A reportagem é da TV Univates. Obra de duplicação da BR-386 entre Estrela e Itabaí. 33 quilômetros e 400 metros. 31 quilômetros e 100 metros estão liberados para o trânsito de veículos. Restam apenas 2 quilômetros e 300 metros em obras. Mas a finalização que estava prevista para esse mês deve demorar. Agora falta material. As quatro empresas que fazem parte do consórcio responsável pela obra de duplicação enfrentam dificuldades para comprar o material e aplicar a última camada de asfalto no trecho ainda não liberado para o trânsito. A expectativa, segundo o consórcio, é conseguir o material ainda no fim desse mês e concluir a obra até o final de maio. Pelo que está sendo noticiado, a falta de material, vem nos precaver especialmente na questão do desenvolvimento da região do Vale do Taquari. Eu acho que nós temos que ser muito felizes, especialmente que nós somos os grandes privilegiados na questão do desenvolvimento e de uma via de tanta importância que desenvolve o nosso Rio Grande do Sul. O trecho restante fica entre Estrela e Bom Retiro do Sul, próximo à aldeia indígena. E depois do intervalo, a importância do diagnóstico precoce da surdez. E ainda na capital gaúcha, representantes do mundo da moda discutem produção sustentável. E ontem nós falamos aqui no Panorama sobre os desafios da educação para as pessoas com deficiência auditiva. Hoje a gente vai destacar a importância do diagnóstico precoce da surdez. Conforme o último censo do IBGE, cerca de um milhão de deficientes auditivos no Brasil são crianças e jovens de até 19 anos. Você pode ouvir bem, ou não tão bem assim. Em casos mais graves, pode até não ouvir nada. Problemas na audição são muito mais comuns do que a gente imagina. Segundo o especialista, cerca de 10% da população mundial sofre de alguma perda auditiva. Aliás, dos problemas sensoriais, a surdez é o mais comum. E pode acontecer em qualquer fase da vida, mas é quando se é criança que as consequências podem ser mais graves. De acordo com este otorrino-laringologista, no Brasil, a cada mil crianças, duas são diagnosticadas com surdez profunda. A audição exerce um papel relevante no desenvolvimento das habilidades da fala, da linguagem, do intelecto. E a plasticidade cerebral é maravilhosa nos primeiros anos de vida. A prova está em que uma criança aprende a falar rapidamente uma língua e um adulto terá mais dificuldades no futuro. A surdez é um problema no sistema auditivo e as causas vão desde infecções até doenças como diabetes. Além disso, a formação dos tecidos também é determinante. Nos casos de surdez profunda, o uso de aparelhos auditivos não soluciona o problema. O passo seguinte é a colocação de um implante coclear. O próprio implante não é indicado em todas as pessoas. Nós temos critérios de indicação de implante coclear. Algumas limitações são relacionadas com essa cóclea, que às vezes é totalmente inviável de receber o implante. Temos limitações de ordem neurológica em alguns poucos casos. O mais indicado pelos médicos é que o procedimento aconteça até os 5 anos de idade. Em adultos, o entusiasmo não é o mesmo. Mas Patrícia está aí para provar o contrário. Aos 32 anos de idade, a terapeuta ocupacional, que tem surdez profunda bilateral, realizou o implante em agosto do ano passado. Todo mundo conversou comigo que não podemos ter tanta expectativa, porque nada é mágico. Então, nós precisamos ter consciência, que tem todo o trabalho, talvez um todo o recomeço. A história de como Patrícia conseguiu superar os problemas com a audição é contada neste livro. O mais curioso foi o seu processo de alfabetização. O livro eu fiz antes do implante correal. E o livro é destinado a pessoas com pais, mães e crianças implantadas. E esse livro conta a minha trajetória desde que eu nasci com deficiência auditiva. E como é que eu fui estimulada a ler, a escrever, a falar. E mais tarde, eu aprendi em Libras também. Mas Patrícia não parou no implante. Por conta própria, baixou alguns aplicativos de celular voltados para crianças. E com a ajuda deles, ela vai identificando alguns sons, treinando o ouvido e marcando pontos para a vida. O Fashion Revolution, um movimento que acontece em 92 países, tem o objetivo de estimular o debate sobre a cadeia da moda. Aqui na capital gaúcha, já é o terceiro ano que o movimento conta com a parceria da Uniriter. Matérias-primas regionais, fibras orgânicas, peças com tempo de vida mais longo, sem uso de produtos químicos. Estes são alguns dos caminhos apontados na segunda edição da exposição Transformar. A exposição, ela foi dividida em três partes. A primeira parte, ela visa conscientizar as pessoas em relação ao impacto da indústria da moda no meio ambiente. E num segundo momento, a gente mostra o movimento do Fashion Revolution, que é uma das ações que estão sendo desenvolvidas no mundo. E num terceiro momento, então, a gente apresenta designers gaúchos que trabalham de alguma forma essa proposta de sustentabilidade dentro do vestuário. Na intervenção, as meninas denunciam. São quase 3 mil litros de água usados na produção de uma camiseta. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, 250 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham na indústria têxtil pelo mundo. A ideia é questionar os padrões de consumo. O que fazemos com tudo que compramos? Quem produz nossas roupas? Na realidade, assim, a gente se preocupa muito, principalmente, no consumo de alimentos orgânicos, mas, na realidade, o nosso maior órgão do corpo é a pele. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que o produto que a gente está usando, ele é um produto que não seja agressivo à pele e ao nosso planeta. E também, ele tenha sido feito de uma forma justa e de uma forma transparente. Na página do evento, é possível ver a programação completa, que vai até domingo, com oficinas, palestras e debates. E a Procuradoria-Geral do Estado entrou com um recurso no Tribunal de Contas para revogar a medida cautelar que suspendeu o processo de extinção das fundações públicas, entre elas a Fundação Piratini, gestora da TVE e da Rádio FM Cultura. No texto, a PGE sustenta que o processo atende os critérios estabelecidos em lei, como respeito aos convênios em vigência e o aproveitamento dos servidores estáveis pela administração gaúcha. Confira também outras notícias desta terça-feira. O movimento continuou intenso no segundo dia da campanha de vacinação contra a gripe em postos da capital. Filas se formaram em alguns locais, como no Posto Modelo e na Unidade de Saúde São Manuel, que fica junto ao Hospital de Clínicas. A campanha termina em 1º de junho e imuniza contra os vírus do tipo H1N1, H3N2 e Influenza B. Entregue hoje no Palácio Piratini o texto do edital de licitação da parceria público-privada para obras de esgoto sanitário em nove municípios da região metropolitana. O investimento previsto em coleta e tratamento é de R$ 1,8 bilhão ao longo de 11 anos. A meta é universalizar até 87% do serviço. Segundo a Corsã, a PPP deve beneficiar mais de 6 milhões de pessoas em 317 municípios atendidos pela companhia. Vetada pela Presidência da República, a federalização da rodovia que liga o município gaúcho de Bom Jesus a Bom Retiro, em Santa Catarina. Conforme o Palácio do Planalto, a estrada não preenche os requisitos para passar ao controle da União. A chamada Rota das Neves tem pouco mais de 160 quilômetros, ligando as serras dos dois estados. O projeto havia recebido a aprovação do Senado em março. E a emergência do Hospital da Criança Conceição, aqui em Porto Alegre, terá restrição máxima no atendimento a partir das 7 horas desta quarta-feira, 7 da manhã. Até o dia 3 de maio serão admitidos apenas casos de risco de morte. A medida foi tomada para a limpeza dos dutos de ar-condicionado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, equipe gaúcha de robótica busca recursos para garantir presença brasileira em campeonato mundial no Canadá. É daqui a pouco. Nessa quarta-feira, a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. A umidade do ar é de cerca de 50%, que dificulta a chegada da instabilidade, que se apresenta ainda na região sul e arredores. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque o sol aparece entre poucas nuvens na maioria das regiões do Estado. O calor e a sensação de abafamento devem se repetir. Há previsão de pancadas de chuva à tarde apenas nas áreas da região sul e sudoeste. Com isso, as temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Bagé, as marcas variam entre 20 e 29 graus. E ainda em Santa Cruz do Sul, a mínima será de 19 e a máxima atinge os 31 graus ao longo do dia. Neste final de semana, começou a Série D do Brasileirão. Três times gaúchos participam em busca de um acesso para a Série C. Neste domingo, o Caxias, que está no Grupo 15, foi até Santa Catarina e venceu bem o Inter de Lages. 3 a 0. Já no sábado, no Passo da Areia, outro gaúcho venceu. O São José, que bateu o Brusque por 1 a 0 e é líder do Grupo 17. Também no sábado, o Novo Hamburgo, que está no Grupo 16, foi até Araraquara, em São Paulo, e arrancou um empate contra o Ferroviária. Veja os gols em matéria da TV Fevalho. Jogando fora de casa, no estádio Fonte Luminosa, a equipe do NOI empatou em 1 a 1 com a Ferroviária de São Paulo. Logo aos três minutos, o atacante Tom da Ferroviária aproveitou o erro anilado e chutou, firme e no canto. A bola desviou na marcação, não dando chances para o goleiro Nicolas. Aos 34 da segunda etapa, quem levou a melhor foi o Novo Hamburgo, que conseguiu concretizar umas de suas chances em gol. O meia preto cobrou falta lateral com perfeição. Na batida, o capitão anilado encontrou o zagueiro Léo D'Agostini. Pelo alto, ele subiu mais que todos os defensores adversários e cabeceou para o fundo da rede, em um belo testaço, empatando assim o duelo em 1 a 1. E agora a gente vai falar de um projeto social do Norte Gaúcho, que nasceu a partir do futebol amador. Em Maral, um clube tradicional, que já tem 40 anos e muitas disputas em campeonatos da cidade e da região, passa agora a se dedicar à formação de atletas mirins e juvenis. A reportagem é da UPF TV. Diogo e o Eliton, dois adolescentes com muita vontade de futebol. Para mim é meu sonho, né, se tornar um jogador profissional, conseguir alcançar o objetivo que eu quero, erguer taça, fazer sempre um bom jogo e um bom campeonato. Um sonho que vai sendo construído aos poucos, mas que tem recebido muito apoio. Tanto o Diogo quanto o Eliton foram recebidos de portas abertas no Clube Safurfa, de Maral. Uma iniciativa que não atinge só o sonho deles, mas de muitos outros meninos que também sonham em entrar em campo como jogadores profissionais. O Clube Safurfa já tem 40 anos. Por muito tempo, reuniu amigos de Maral para jogar aquele campeonato de fim de semana bem amistoso. Só que no ano passado, tudo mudou. A gente deu uma prioridade para, tipo, as categorias de base. Até é questão de dar também, vamos dizer assim, uma esperança para esses guris, quem sabe, jogar num clube profissional. Então seria o primeiro passo deles a, posteriormente, chegar num clube profissional do futebol. Hoje, a atenção do Safurfa vai para jovens de baixa renda, que vivem em Maral, Vila Maria e Passo Fundo. O treinamento não custa nada. Para eles, é de graça. Quem paga a conta é o Poder Público de Maral, que dá transporte, uniforme e toda assistência em viagens para campeonatos. O clube, claro, também entra com uma parte, que vem de arrecadações da comunidade. O município construiu uma parceria com este clube, repassa alguns valores, vai a partir de agora também ajudar no subsídio de alguns profissionais que vão, além desse trabalho aqui com os meninos que vão disputar competições regionais e estaduais, passará a ter também aí a parceria em projetos do município, né, no que diz respeito ao turno inverso nas escolas. Eles precisam juntar mais de 60 mil reais até 18 de maio para participar do Campeonato Mundial de Robótica no Canadá. Para isso, estudantes da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre, estão fazendo uma vaquinha virtual. É que por serem representantes brasileiros no evento, se não conseguirem recursos para viajar, o Brasil perde a vaga e fica de fora no próximo Mundial. É detalhe para robô nenhum botar defeito. E por falar em robôs, são os seis e eles não gostam nem um pouco de ficar parados. Uma dança com robôs assim, com certeza, você não vê todo dia. Mas essa galera aqui não quer dançar apenas no Brasil. Eles querem levar todo esse gingado eletrônico lá para o Canadá. Mas para isso, eles precisam da sua ajuda. É que essa equipe de robótica da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, da Lomba do Pinheiro, na capital garruxa, tem a chance de participar da etapa mundial da competição RoboCup, que acontece no Canadá. O problema é que falta dinheiro para arcar com as despesas da viagem. Uma oportunidade única para esses jovens. É uma experiência que nós vamos ganhar super, né? Porque como a nossa vila onde nós moramos aqui, na Vila Mapa, não tem muita alta qualidade de renda. Então, nós sairmos do país é uma oportunidade muito extrema, sim. A equipe de quatro alunos ganhou o direito de representar o Brasil depois de vencer a etapa nacional em Curitiba. Foram semanas de um trabalho minucioso. Em média de duas semanas, a gente constrói cada um deles. Mas com mais os ajustes que a gente tem que fazer, a gente vai o tempo inteiro até a hora do campeonato para tentar fazer. Como tem alguns robôs mais difíceis, como por exemplo o robô principal, ele requer um pouquinho mais de tempo para poder ser aperfeiçoado. Então, a gente fica trabalhando naquele robô até que ele esteja pronto. Depois a gente aperfeiçoa os outros. Envolver a dança na apresentação foi ideia desta professora. A modalidade em que eles competem exige a junção de arte e de tecnologia. Eles se movimentam por meio de um sensor, o sensor ultrassônico. Quando a gente passa a mão na frente deles, ele desenvolve uma programação. Os gastos de levar os alunos, a professora e mais um assistente devem chegar a 63 mil reais. A prefeitura repassou uma verba de 20 mil, deixando para a escola a missão de angariar mais recursos. Foi aí que surgiu a ideia da Vaquinha, uma plataforma online de financiamento coletivo. Nós criamos uma Vaquinha online no site da Vaquinha com K, vaquinha.com.br. Digita lá na procura Lobóticos no Canadá. Nós estamos tentando o montante de 63 mil, que é o total que nós necessitamos. Até o final da tarde de hoje, a Vaquinha já havia angariado mais de 9 mil reais. A cada minuto, a expectativa aumenta. Ainda mais agora, que toda a delegação pode ser punida caso a escola falte ao Mundial. Caso a nossa equipe não participe da etapa Mundial, o Comitê Brasileiro vai perder definitivamente essa vaga. Isso quer dizer que nas próximas competições brasileiras de robótica, a modalidade que chamamos no stage não poderá ofertar a vaga para o Mundial. Ou seja, as equipes brasileiras vão participar da etapa brasileira, mas não vão poder participar da etapa Mundial. Não vai existir mais essa vaga. Mas enquanto há esperança, há luta, dança e muita vontade de colocar mais um troféu na estante. Dessa vez, de um Mundial. O Panorama fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Agora segue o debate TVE, que discute sobre os refugiados no país. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.